Essa vacilão, eu gosto muito dela. Acho que é difícil para o músico escolher uma música. Escolhe uma música, não dá. Todas são nossos bebês, nosso aconchego. E essa também não é diferente. Ela tem uma mensagem para a gente evoluir a cabeça, uma mensagem política que fala sobre racismo estrutural, sobre aparências. A gente vive num mundo de aparência. E, gente, até o vírus evoluiu. Será que a humanidade não vai evoluir? Então, no Ikurva, para vocês, abram os ouvidos, abram a mente, abram o coração. Ré! Ré! Vem com nós, vem com nós. Vem com nós, vem com nós. Arrasta o sofá da sala. Vamos dançar um pouquinho, movimentar o corpo. Chama o andarilho. Água mola em pedra dura, tanto bate até que fura. Vou fazendo o meu som sem precisar mostrar a bunda. Não adianta oferecer dinheiro ou regalia. Não vendo o meu corpo, nem a minha ideologia. De pequena já sabia com certeza o que queria. Cantando os meus valores e brando na sintonia. Sou muito pra vocês. Uma mina que rimando, pega as malas, vai embora. Vai viver em outro plano. Outro plano, outra história. Outra concepção, ignorância, hipocrisia. Pura discriminação. A vitrine, o produto, você pode escolher. Rotulando as pessoas com o que se pode ver. A imagem não é tudo que importa, é conteúdo. Ser igual a socialite, não faz parte do meu mundo. Brasileira, nordestina, preta da periferia. Vou ganhando meu respeito nas quebradas todo dia. Minha mãe, dona Marina, sempre me orientando. Nas quebradas abaixar do tubo, crescendo e sonhando. Escrevendo minha vida, taxando meu senhor. A Bahia é minha casa, o meu lar é salvador. As ideias e palavras não são poucas, pode ouvir. Transmitindo coisas boas que fazem parte de mim. Eu respeito o seu trabalho, então respeite o meu também. Cada um com o seu conceito, vivendo o que te faz bem. As propostas indecentes sempre vão aparecer. Permaneça firme e forte, não deixe se corromper. Sozinha na multidão, luta individual. Prefiro sempre assim do que cheia de pagar pau. O que era compromisso se tornando uma viagem. Só fala de buceta, drogas e sacanagem. Faço rap por amor, não por assentação. Se é esse seu motivo, quem diz a lamentação? Desfaçada de oração, uma rima sem ação. O que é que você tem feito pra modificar essa geração? Será que seu discurso é igual o seu itinerário? Só chega na favela pra pagar de superastro. O rap é poesia, é o esporte pra libertar. Educação e a cultura marginal pra ocupar. O espaço transformar, diz que quero viver. Eu entrei nessa batalha e não entrei pra perder. Posso até me entristecer, mas jamais vou desistir. O sorriso de uma criança me dá forças pra seguir. Me dá forças pra seguir. Porque nessa guerra declarada, Eu já garanto o meu lugar. Entre becos, vielas, favelas, Minha voz sempre vai ecoar. Não deixando que os poucos Mexam no direito de muitos. Eu taco um foda-se nessa porra E mostro a verdade Nua e crua Pra todo mundo! O que é isso? Ei! O que é isso? O que é isso? Música Esse governo racista, genocida, machista, homofóbico, eles podem tirar tudo que a gente tem, mas a nossa educação eles nunca vão conseguir tirar. Galerinha que está com celular, com notebook, que não tem também, que tem biblioteca, que tem casa de cultura, vamos fluir disso gente, antes que eles fechem as portas e que a gente não tem acesso a mais de nada. Porque a nossa educação está dentro da gente e o que está dentro eles nunca vão conseguir tirar. Salve a educação. Essa é a Manabela. Ei, this is Manabela.